Vamos começar o Boletim Metrópolis, segunda edição, falando da fome no Brasil. A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar divulgou um levantamento sobre o assunto chamado Segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia. E os números, olha, são muito preocupantes. Vamos ver então o quadro que a nossa produção preparou para a gente detalhar tudo aqui para vocês, tá? 15,5% da população, o que equivale a mais de 33% de pessoas não tem o que comer, tá, pessoal? Na verdade aqui, ô Cris, atualiza aqui, é isso mesmo? 33 milhões, é isso mesmo, eu achei estranho mesmo esse dado aqui. Então, o que equivale a mais de 33 milhões de pessoas não tem o que comer, tá? E aí a gente vem aqui para baixo, 15,2% vivem em insegurança alimentar moderada. 28% em insegurança alimentar leve. E aí temos aqui, Norte e Nordeste que lideram a fome no país. Alagoas tem a pior situação, 36,7% das famílias passam fome por lá, tá, pessoal? Tá bom. Tá bom. Tá bom.